O programa Crescer, que oferece microcrédito produtivo orientado para pequenas e microempresas, completou dois anos. No programa Café com a Presidenta de hoje, Dilma Rousseff destacou que, além da inclusão financeira, o Crescer gera riquezas para o Brasil. Com o Crescer, o governo federal oferece crédito facilitado, que vai de R$ 300 a R$ 15 mil. Esse financiamento, esse crédito, tem juros baixíssimos, de 5% ao ano. Isso quer dizer que são juros de apenas 0,4% ao mês. Nesses dois anos, o Crescer já emprestou quase R$ 9 bilhões para as pessoas no Brasil inteiro. Veja bem, 3 milhões e 500 mil brasileiros e brasileiras já tomaram um empréstimo do Crescer e agora estão investindo em seus pequenos negócios.